Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Toda mulher hoje tem celulite. Por quê? Por que o homem não tem celulite? Olha, essa camada de gordura, quando ela está exposta a estrogênio, ela cria bolotinhos. É como colocar aquele teodorante antifestirante no seu braço, você colocou demais e fica aquelas bolinhas brancas. Então, o estrogênio, ele faz com que a camada de gordura na mulher vire glóbulos. Ok? Vamos imaginar bem rapidinho, que essa linda bandura do Brasil é a sua pele que está múlcula. Ok? Então, a entrada e saída, esse fluxo de líquido entrando e saindo da sua perna, é geralmente igual a uma pessoa saudável, ok? Mas o fluxo de líquido entrando na sua perna, toda vez esse líquido podre, amarelo, com fedor, inchaço, esse líquido, ele vai mais na direção de entrar na sua perna do que sair da sua perna. O que que causa isso? Toxinas, 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 ok? Quais toxinas? Toxinas da dieta. Qual é a pior naquela lista? Então, são todas as coisas industrializadas. Mas, pior de tudo, é a cafeína. A cafeína, ok? A cafeína, número 1, ok? Então, na verdade, o café, na verdade, o café. Então, você vê o fluxo, quando você toma muito, muito café, dá uma olhadinha para a sua perna, está cheio de furinho. Mas tem outras fontes de cafeína, como por exemplo, o refrigerante. A pessoa que bebe muito refrigerante, olha para a sua perna, cheio de furinho, ok? Então, se a toxina café faz o líquido entrar, puxa o líquido para dentro da perna, o que acontece quando você coloca a cafeína no lado de fora da perna? Ela tira o líquido da sua perna. Por isso que muito creme, hoje em dia, é baseado em cafeína. Resumindo, aqui está a sua pele, aqui está o seu músculo. O fluxo de líquido entrando e saindo nessa perna, ele é mais entrando na sua perna, o café está puxando para dentro. Você consumiu tanto café. Colocando o café de fora, ele tira o líquido. Então, cremes, hoje em dia, baseados na cafeína, funcionam. Muito mais fácil, gente, tomar menos refrigerante, tomar menos café e eliminamos esse problema. Então, quais são os tratamentos para a senamite? Hoje em dia, é oferecido pela medicina. Eu já falei de cremes, são cremes baseados no café e na cafeína. Lê o rótulo, vai constar cafeína, ok? Começando com o mais simples, que são os cremes baseados em cafeína. Quando você vê no rótulo, zantina, essa é a palavra zan, zantina. Essa é a palavra científica para a cafeína, ok? Zantins. Olha, progredindo dos simples cremes a os procedimentos não invasivos. Não invasivos. Hoje, nós temos um tratamento chamado vela, como vela? Smooth, que em inglês significa assoar. Vela smooth, vela smooth, ok? Então, é uma palavra só, vela smooth. É um laser que ela quebra aquele certo, que são colunas dentro da sua perna. Então, aqui está a pele, aqui está o músculo. Tem umas colunazinhas que seguram a sua pele. Então, as células de gordura inchando cada coluninha, cada seta, que é uma covinha, que é o folhinho. Esse laser, ele espicha esse seto, certo? Ok? E deixa você lisinho. Então, vela smooth é um laser muito comum, que deixa a sua pele super, super lisinha. A outra coisa é um tratamento, um procedimento, que temos em todos os brasileiros, nas spas, nas estéticas brasileiras. E é chamada endermologia. Usando um vácuo, usando um laser, usando uma massagem especial. Essas coluninhas dentro da sua perna são os bichados, ok? Então, lembre-se, endermologia, vela smooth, ok? E os pênis baseados em cafeína. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe.